Chegou agora a hora de ficar por dentro das notícias dos famosos. Gente, algumas das maiores celebridades do planeta estiveram presentes ontem no baile anual do Metropolitan Museum. O Met Gala reuniu muita gente famosa, Met Gala, e contou com duas participações brasileiras. Viu a Gisele Bündchen, que roubou a cena repetindo um vestido usado no editorial de moda em 2007. Belíssima, como sempre, né? E esse foi o primeiro grande evento em que a brasileira apareceu solteira, né? Depois que ela se separou do marido. Olha só que linda que estava a Gisele, a arrasou de verdade. Pra qualquer uma, né, gente? O mesmo vestido que já vestiu em 2007, a mulher tem personalidade, né? E a arrasou de verdade. Todas as lentes se voltam assim pra Gisele, né? Ela tem um magnetismo, uma beleza, né? E uma simplicidade que chama a atenção. O vestido não tinha nada de simplinho, mas ela por si só, a beleza dela é incrível, né? Chama a atenção aí do mundo. Quem também brilhou muito foi a Anitta, viu, gente? A poderosa participou pela terceira vez do evento e surgiu estonteante num vestido preto com luvas brancas assinado pelo Marc Jacobs. Olha só aí a Anitta com um relógio também de não sei quantos milhões de reais, minha gente. O poder em pessoa. Ela estava aí de preto e branco, né? Com esse vestido aí assinado pelo Marc Jacobs. Lindíssima também no Meet Gala ontem, tá? E a ex-BBB, hein, gente? A Kay Alves. Ela segue colecionando polêmicas, viu? Ela foi criticada agora depois de pedir presentes para os fãs. É isso mesmo, ela surgiu na loja de roupa e falou aí, pegou o celular dela, começou a fazer os stories falando quais peças gostaria de ganhar. Vamos ver o vídeo? Os fãs que perguntam aonde que eu quero as roupas de presente é aqui, tá bom, linda? Vou deixar aqui o arroba, já vai todo mundo te mandar direct, hein? Tá bom, vou esperar. Isso, aí ela já fala mais ou menos as roupas que eu gostei aqui, gente, ó. Mas olha só ela é apaixonada, né, esses looks. Xiii, pois é, gente, o vídeo pegou mal, viu? A jogadora acabou deletando o story depois de toda a repercussão negativa, né, a respeito aí dessa atitude que ela teve, falando aí qual era a loja, quais eram as roupas que ela gostaria de ganhar. Que feio, hein, Kay? Kay tá com um salário na conta, minha gente, tá com dinheiro na conta, ela pode muito bem comprar o que ela quer, aí fica pedindo para os fãs, que muitas vezes fazem o maior sacrifício, né, para presentear. Eu acho feio isso, pelo amor de Deus. Fala, quero esse, quero esse, quero esse, podem me dar. Ah, eu, hein? Não. Olha, e o cantor Wesley Safadão, hein, gente, que realizou mais um show, TBT do Safadão, em Fortaleza, né, no estado dele. E antes de subir ao palco, o artista conversou com o Léo Dias e fez revelações surpreendentes sobre o Garota VIP. Olha só. Tudo demais... Cansa. Cansa, perde a graça. Ah, por que que o Wesley criou o TBT? Temos motivos para isso. Por que que o Wesley deu uma paradinha no Garota VIP? Já são 12 anos, o povo ama o Garota VIP, graças a Deus. Graças a Deus. A intenção é tornar o Garota VIP um evento diferente das labels do que tem acontecido no Brasil. Então, assim, tem algumas coisas que vai passando na mente, eu vou compartilhando com a minha equipe. Essa semana agora, nós vamos planejar o que nós vamos fazer em 2024 em relação a todas as nossas labels. Mas quantos Garota VIP vão ter? Posso te dar essa notícia. A minha intenção é em 2024 fazer só três edições. Três só? Garota VIP. No ano? No ano. São Paulo, Rio de Janeiro e uma capital do Nordeste que a gente vai escolher. Caramba! Só que a partir do momento que eu diminuo o Garota VIP, eu vou lançar uma label nova pra rodar anualmente. Gente, só uma capital do Nordeste, ou seja, Natal tá concorrendo, é claro, mas será que a gente traz, hein, pra cá? Essa vai ser a única capital do Nordeste que ele vai fazer o Garota VIP esse ano. A gente sabe que é um evento, uma festa que lota, que bomba, sempre esgotam os ingressos. E ainda mais agora, né, sabendo que só serão três edições esse ano. No Brasil inteiro, apenas uma capital do Nordeste. Vamos torcer pra ser Natal, né? A gente segue acreditando, quem sabe? E o ator Sérgio Rondiakoff, gente, o eterno cabeção de malhação, ele recebeu a equipe do Fofocalizando e falou sobre a recuperação e a alta após a internação pra tratar o vício em drogas. Vamos ver. Essa história aqui que a gente tá contando hoje, é uma história de vitimismo ou será uma história de superação? É, eu ficando limpo, eu não tô fazendo mais do que minha obrigação, né, Gabi? Mas eu tenho esperança, assim, de dar a volta por cima. Ainda gostaria de fazer bons trabalhos na TV, né? Foi mais ou menos na adolescência, né, eu experimentei cannabis e aí na época eu era uma criança, eu era adolescente muito assim, eu tinha umas paixões platônicas, eu tinha umas insatisfações pessoais, eu era muito inseguro. Eu sempre tinha minhas experiências com drogas, drogas sintéticas e tal, só que aí já com 20 anos, mais ou menos, foi que eu comecei a querer usar mais a toda... Tá aí, né, que realmente supere, né, que não recaia, que siga aí limpo, como ele diz, né, sem drogas, que assim realmente a vida é bem melhor. Ele já notou isso, né? Agora, minha gente, meu bem, se prepara pra limpar a vista, porque olha só, e pra finalizar também, né, nosso giro hoje, o bonitão do David Beckham completa hoje mais um aninho de vida, e a mulher dele, a ex-spice girl, Vitória Beckham, resolveu presentear os fãs com uma foto bem sensual dele e também com uma aula de dança dos dois. Olha só isso, gente, confere aí. Você vai ter, vão ver ele dançando, eita, ele de cueca branca, minha gente do céu. E foi a Vitória que compartilhou, ninguém tá aqui fazendo nada, né, se foi a mulher que, né, que postou, então tá tudo certo, e eles fazendo uma aula de dança. Gente, além de tudo, ele ainda dança. Ai, meu Deus. Eita, tá de parabéns. Feliz aniversário pro David Beckham, né, esse sucesso. Parabéns pra Vitória, porque... Aniversário é dele, mas ela que tá de parabéns, né? Muitos anos já com esse prêmio na casa dela. Valeu.